E aí, galera, beleza? É nóis aqui do meu, viu? Estamos aqui no rodízio de pão, viu? Um bocado de coisa, olha aí. Isso aqui é sorveto, viu? Pra quem não sabe, é sorveto, viu? E aqui eu, o Evaldo, o Guia Marlene e a Lapa, o Enio. Ele é meio... tá com meio vergonha, porque tá comendo demais, tá? Mas é assim mesmo. Viu pela primeira vez, ele tá comendo por 10. Tá? Cara, é nóis fácil. É incrível, cara. É incrível. Vamos namorar na Cúdia das Mães aqui, né? Vou dar uma olhada na minha mãe também. Cúdia das Mães, eu tô com saudades. Vou aproveitar também. Vamos mandar um alô. Galil. Marlene também. Andréia. Minha mãe, dona Luzguinha. Luzguinha. Dá um abraço mais velhinha aí pra mim e minha avó. Tá tudo certo? Lembrar também. Vou dar um alô também pra minha família lá. Fernanda, Sara, Daniela. Essa Sara tá com raiva de mim, mas... Não tô com raiva dela lá. Ela tá com raiva de mim, mas não tô com raiva dela lá. Ela tá. Vou partir aí mesmo, mandar um beijão pra ela. Outro amigo dela também, minha amiga. Silvana também, que não pode esquecer. Patrejane. Peço. Vou dar um alô também para... Dona Sônia. E o que mais? Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Manda um alô também aí pra minha... Agora, minha filha vai falar alguma coisa pra minha avó. Ela não falou o que ia falar. Vou gravar agora. Vou dar uma alô também pra minha avó. Ela tá gravando. Ela falou muito alto, foi? Ela falou muito alto, foi? Mas não pode ser forte também. Deixa eu ver aqui. Quem tá faltando. É isso aí, galera. Eu desligado que não vai acabar aqui. Tem que ficar mais forte. Viu? Valor. Um abração. Até mais.